Olá gente linda, eu sou Maria Paulinho e eu estou aqui, gente, aqui na rua que eu moro, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui na casa da minha amiga a fogueira em homenagem a São João. Aqui muitas pessoas costumam fazer a fogueira na véspera de São João. Daqui a pouco eu vou mostrar mais a vocês algumas coisas. Vamos lá dentro agora ver o mucuzá que ela fez, tá? Até já! Tchau! Oi gente, vamos entrando aqui, vamos ver aqui o que é que tem aqui pra nós comer hoje em São João. Olha ali ó, aqui é a casa da minha amiga. Aqui é o Chaves, né? É. O neto dela. Vou entrando, seu Zé. Ah, tá filmando. É, tá filmando mesmo, seu Zé. Ali tem uma panela de mucuzá, né? Já foram me chamar pra mim comer mucuzá aqui. Ó gente, olha, a cajuína aqui, eu disse pra vocês, aqui na nossa região não pode faltar a cajuína, né, seu Zé? Olha aí a cajuína São Geraldo aqui, ó. Olha aí no corpo já, ele tá comendo mucuzá, gente, ó. Vamos olhar aqui, gente? Mucuzá. Abre a panela amarela aí. Ó. Abre o que é? Eita. Olha o bolo lá dele, o bolo. Aqui é a panela de mucuzá, né? Pra vocês verem. Ó a monha. Vai pra monha. A panela da aqui dentro, ó. Ó o bolo. Bolo de laçacuba, né? De milho. Mole. E o bolo mole. Mole. Mas você tá... Você tá pra... Onde é que tem panonha? Pra mais? É, no frango, né, assim, ó. Ó gente, quer panonha. Vocês gostam de panonha? Daqui pro dia amanhã, a gente vai comer panonha aqui, gente. Ó. Hoje é assim, aqui muitas pessoas fazem isso, né? Aqui na nossa região. É panonha, é frangica, milho, né, seu Zé? Tem milho na veladeira. Tem milho. Milho, milho. Pois é. Daqui pro dia amanhã, mais tarde eu mostro mais alguma coisa pra vocês, tá? Tchau. Até daqui a pouco. Aqui é a dona da casa, ó. Dona Rosa. Daqui é seu Zé, ó. Dona da casa ali. Tá aqui, já. É. Com o Zé. Com o Zé. Até daqui a pouco. Ei, gente, tô aqui em casa. Depois eu vou botar na casa da minha amiga. Mas esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Só que meu filho acabou de fazer um bolo. Tá bem quentinho. Vou mostrar pra vocês, gente. Ó. Tá saindo fumaça. Não sei se dá pra vocês verem. Acabou lindo. Gratou minha bola, ó. Feliz São João, gente linda. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.